é uma novidade no ar agora a gente consegue transferir os pontos do Banco Pan para a Livelo fica bem nesse vídeo que eu vou falar o que que pode ser de benefícios para você o que que muda nesses programas de pontos e aí 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 pessoal me chamo Leandro Thomas que você vai aprender como transformar seus gastos em viagens para você e sua família os benefícios do cartão de crédito hoje a gente vai falar novidade não muito boa novidade mediana clientes do Banco Pan consegue transferir seus pontos para a Livelo isso ficou bem legal porque indiretamente você consegue acumular pontos do cartão do Banco Pan e transferir para Livelo porque o Banco Pan tem poucas bem poucas promoções de transferência bonificada já Livelo tem muitas coisas então você consegue acumular e transferir como é feito com vários bancos principalmente que a gente fala aqui do C6 a gente acumula no programa átomos e manda um para um sem sem custo algum sem spread nenhum bem tranquilo bem rápido juntando 5.000 pontos átomos você consegue mandar aqui no programa Pan a partir de 7.000 pontos você consegue acumular tá Thomas e esse banco Pan é bom esses pontos é bom esse cartão vamos ver se esses cartões são bom primeiramente eu não vou pedir inscrição no canal somente lá no final do vídeo se fizer alguma diferença na sua vida primeiro a gente vai entrar aqui na Livelo essa essa novidade tá novidade agora Banco Pan agora você pode transferir os seus pontos do Pan mais para Livelo ficou meio meio estranho se esse nome para mais mas beleza é só deixa eu mostrar para vocês aqui e não é só banco Pan vários outros bancos a Livelo tá aumentando o leque de possibilidades de bancos tá da rede de aquar que não vale muito a pena esse complexo Taubaté Banco Nordeste BV Cisprime esse banco Cisprime esse cooperativa que tem um cartão bem legal Cooper Forte Clube Ouro 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 modalmais que eu já fiz o vídeo vou deixar aqui na descrição Ouro e Prata Viação Ouro e Prata EFI C6 que é o mais conhecido coopera Banco Pan tá Thomas e se Banco Pan é bom ou não é vamos verificar aqui tá já deixa aqui nos comentários se você é cliente do Banco Pan eu não sou já deixa aqui nos comentários se você é e qual é a sua experiência com o Banco Pan o atendimento é bom o aplicativo é bom só para mostrar só para acrescentar mais no vídeo e aqui tem três tipos de cartões quatro tipos de cartões tem o básico sem anuidade tem o Internacional tem o Gold tem o Platinum não tem um cartão Infinity Beleza é a qual é a bandeira do e a bandeira do cartão a Mastercar então não tem um Black Beleza não tem Black vamos dar uma analisada aqui o sem anuidade né anuidade grátis também não vale a pena se não tem anuidade é para utilizar um cartão sem anuidade do Banco Pan só se ele tiver um limite bem bom também vou deixar aqui na descrição que você pode acumular pontos e milhas sem ter um cartão que pontua são várias estratégias tá porque a pontuação do cartão é bem pouco a comparada das estratégias do mundo do mercado mundo as milhas então sem anuidade depender do seu limite vale a pena internacional renda mínima anuidade grátis a partir de r$ 1.800 controle gasto total para mais um ponto por dólar gasto troque seus pontos cashback milhas recargas não vale muito a pena normalmente não vale a gente verifica aqui que ele pontua o básico pontua um ponto por dólar gasto o cartão bem é um cartão de entrada tá e não tem muito benefício ele é uma secar uma uma secar internacional e já o Gold lembrando que o Gold olha o pulo gato Gold tem seguro produção de preço Mastercar Gold tem seguro de preço então né depender da a estratégia de você vale a pena se você não tem nenhum cartão só tem o do Banco Pan excelente já tem um cartãozinho que vai pontuar indiretamente na Livelo renda mínima R$ 2.500 anuidade gastando a partir de R$ 3.000 a controle ele também pontua um ponto por dólar gasto e pode acumular um ponto um ponto quatro por dólar gasto é então também a pontuação dele não é tão grande assim mas é uma opção aqui eu falei errado né a cada dólar gasto é 1.2 o internacional o Gold deixa eu voltar aqui o Gold é 1.4 e o Platinum é 1.8 eu falei errado falei errado li errado né em termos de pontuação ele não é tão atrativo assim mas como eu falei se você tiver um cartãozinho do Banco Pan vale bastante a pena como é que faz para conseguir o cartão Thomas você tem que ser cliente tem que ser correntista tem que ter uma conta do Banco Pan eu particularmente não tem então por isso que eu peço para você que tem deixa aqui nos comentários para mostrar para explicar se esse banco o atendimento aplicativo aumento do limite é bom ou não diante das informações é uma notícia boa ruim é uma notícia é claro que é boa quanto mais programas de fidelidade pontua na Livelo mais aumenta a possibilidade e aumenta bem a concorrência porque que aumenta a concorrência Thomas porque os bancos é eles querem que você seja o cliente deles o seu salário é uma moeda de troca e você tá no banco não tá ganhando nada nesse banco porque tá recebendo por lá você tem alguma coisa errada troca para outro banco que dá mais benefícios com certeza banco está atrás de pessoas correntistas de clientes quanto mais concorrência entre os bancos sobre clientes que querem acumular pontos quer ter um cartão bom com certeza eles vão se adequar vão melhorar o atendimento e agora sim se você chegou até aqui foi valeu a informação vou pedir inscrição no canal que a gente coloca dois a três vídeos na semana sobre esse mundo e milhas aéreas cartão de crédito sobre benefícios de voar muito mais barato que você imagina e se quiser saber mais entre aqui na comunidade comunidade DMA aqui você tem um curso completo sobre o bar de básico avançado um módulo de emissões tem a super planilha com direito a cinco CPFs e mais o suporte da comunidade tem suporte comigo tem várias coisas por somente somente clica aqui embaixo para você ver é muito barato porque que tá barato Thomas porque é inferior mercado não não é porque eu quero até o final do ano eu quero botar mil alunos mil pessoas tendo esse conhecimento sobre milhas aéreas cartão de crédito sobre esses benefícios Atom porque não faz de graça porque ninguém faz de graça não vamos ser hipócritas de falar que vão fazer de graça ninguém faz de graça na vida mas tá muito barato só para ajudar mesmo ficamos por aqui a e deixe aqui nos comentários que você acha esse banco pan e outras dúvidas para mostrar novos vídeos ficamos por aqui e nos vemos para o vídeo E aí E aí E aí E aí